Estes cursos que o Dr. Zé Carlos nos habitua a organizar são cursos extremamente motivantes, não só para os mais jovens, para aqueles que estão a dar os primeiros passos naquilo que nós chamamos de imagologia mamária, mas também para as mais cotas, onde eu me incluo, porque é uma forma de nós não só nos atualizarmos, mas também corrigirmos certos pontos de atuação do nosso dia-a-dia. Nós tivemos a oportunidade de vermos formas de marcação de lesões que nem em todos os hospitais é possível, por questões económicas, serem utilizadas. Há, neste momento, da minha parte, um contentamento em relação a formas de estadiamento que há 20 anos ou há 15 anos eram difíceis de se fazer, nomeadamente com a utilização da ressonância. Portanto, acho que os temas que foram abordados são temas muito aliciantes para aqueles que gostam, tal como eu, desta área da imagologia. E acho que este tipo de metodologia muito familiar, muito de proximidade, é extremamente aliciante para as pessoas, não só que vêm aqui falar, mas fundamentalmente para aqueles que estão a assistir. Neste momento, em relação à imagologia mamária, nós temos uma situação que é cada vez que temos mais mulheres com câncer da mama, cada vez temos maior dificuldade por mamas mais densas, por mamas mais complicadas no diagnóstico, mas, por outro lado, temos ferramentas que não tínhamos há muitos anos, temos metodologias muito mais assertivas em termos de trabalho de equipa e, portanto, acho que hoje podemos dizer que, apesar do número de câncer ter uma incidência maior, temos provavelmente a convicção segura que somos muito mais úteis, somos muito mais úteis à população, à mulher, e podemos ter, talvez, um sorriso mais marcado e mais vincado de que, quando dizemos uma mulher foi afetada por este problema, mas acredito que as coisas vão correr bem, provavelmente estamos a dizer isso com muito mais certeza. Portanto, acho que a imagologia tem um papel fundamental, não só no diagnóstico, como também em certas formas de terapêutica e em certas formas de proporcionar um trabalho ainda mais fácil a todas as outras especialidades que estão neste modelo organizativo, porque há muitos anos, e quando eu era mais novo, havia uma perspectiva muito individual daquilo que se fazia e, atualmente, todos trabalhamos em conjunto, não há ninguém a trabalhar sozinho, em prol, neste caso, da mulher.